João Teixeira de Faria chegou ao complexo penitenciário de Aparecida, região metropolitana de Goiânia, num dia de água racionada por causa do rompimento de uma adutora. Caminhões pipa abasteceram o presídio. O advogado conversou com ele pelo parlatório. Ele obviamente está abatido, prisão é prisão, seja ela provisória, seja ela definitiva. Nós não podemos esquecer que estamos diante de um homem com doenças e que tem as suas dificuldades. O médium passou a primeira noite na ala de segurança máxima, numa cela de 16 metros quadrados. Ele dormiu no chão, num colchãozinho fino, e nós fizemos um pedido que se botasse ao menos um estrado ali, para que ele pudesse se deitar com alguma adequação. A segunda noite na prisão vai ser numa nova cela. Em nota, a diretoria-geral de administração penitenciária disse que João de Deus foi transferido para um espaço menor, com 2,5 metros de largura por 3 de comprimento, mas com uma vantagem. Tem cama e armário, mas ele ainda vai continuar convivendo com os presos que estão na outra cela, onde fica o banheiro. João de Deus tem problemas de saúde. Segundo os advogados, toma 9 comprimidos por dia. Um deles para a pressão alta e outros para o estômago, que teve parte retirada devido a um câncer. Ele foi trazido para o complexo prisional e colocado no núcleo de custódia para facilitar o trabalho da polícia e para a segurança dele. A defesa já pediu habeas corpus e espera que, por ter 76 anos e problemas de saúde, possa cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Não ofereceria risco à sociedade e também, nessas condições, minimizariam-se os efeitos ruins e deletérios do cárcere.